Querendo uma máquina mais parrodinha, mas não quer gastar muito, cara, o MacBook Pro tá bem legal, viu? Eu vou deixar o link dele de referência aí na descrição, é a versão mais antiga de MacBook, tá? É por isso que eu falei que o preço hoje em dia tá melhor, porque já é um MacBook com um design um pouco mais grosso e tudo mais, mas é uma máquina que dá pra utilizar tranquilo, que utiliza pra trabalhar, acessar a internet, ver vídeo no YouTube, você quer fazer uma edição de vídeo ali, dá pra fazer, é uma máquina mais tranquila pra quem quer ter esse uso mais básico e dentro do ecossistema da Apple, tá? Se você já precisa de coisas mais modernas, você quer rodar aí o Big Sur, por exemplo, aí você tem que pegar MacBooks que são mais atuais, né? De preferência o MacBook com M1. Agora, se você não tem essa preocupação, quer mais ter um Mac pra poder tá fazendo uma coisa mais básica, mais tranquila, quer ter o teclado retroiluminado, né? Quer ter esse tipo de coisa? Cara, dá uma conferida nesse modelo, eu vou deixar o link de referência do MacBook Pro aí, MD-10-1LL, ele tem 13,3 polegadas, um Intel Core 5, 2.5 GHz, 4 de RAM e 500 GB de HD. É uma máquina mais tranquila, uma máquina mais simples, mas que também tem aí um valor mais acessível, um valor mais tranquilo, porque hoje em dia ela já não é o destaque da Apple, né? Já passou o tempo de destaque da Apple porque a Apple já fez mais lançamentos. Então, pra você que tá procurando um MacBook Pro mais antigo, pra você não gastar tanto e ter esse ecossistema da Apple, poder utilizar alguns softwares da Apple, você gosta da qualidade, da velocidade que o notebook tem, da bateria, quer levar pra cima e pra baixo um notebook que não seja tão caro, que não seja tão atual, pessoal, cara, na minha opinião, esse modelo é super tranquilo, pra maior parte das pessoas que só consomem conteúdo na internet, essa máquina é muito show de bola, você vai conseguir fazer praticamente aí tudo que nós temos na internet hoje sem problemas, tá? Rede social, navegar, YouTube, Facebook, cara, dá pra acessar tudo super tranquilo, é uma máquina muito, muito show e muito bonita, tá, pessoal? Não é porque o tempo passou que ela se tornou uma máquina feia, na minha opinião não, eu gosto bastante desse estilo, desse designer, tudo bem que tem um pouco mais de borda na tela essa versão, mas na minha opinião não é nada que chega a atrapalhar a experiência de uso, principalmente pelo custo-benefício, por conta dessa máquina não ser um modelo tão atual, beleza? Então aproveita pra deixar o like, se inscreve no canal, o link pra você conferir ela tá aí na descrição, tá em promoção no momento, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, pra vocês poderem saber um pouquinho mais, só acessar os links da descrição aí, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra um amigo, pra uma amiga aí que tá interessada numa máquina da Apple, mas não precisa pegar as principais novidades, até por conta do preço também dessas novidades da Apple, né? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!